Amores, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a esse evento da Pinterest, tô feliz, ó, vermelhinha arrasadora. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais, venha a risada. Obrigada a todos por este convite. E o que eu não sei mais, 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 o que eu não sei mais. E a gente tava com essa sub-dependência, né? E o EIAC, na verdade, ele reflete o que o ambiente tá...